Para mim, o mais importante de todos, que eu dei entrada, é a proposta de um plebiscito sobre a federalização da educação. Um plebiscito que era uma pergunta. A União deve ser responsabilizada pela educação das crianças brasileiras? Sim ou não? O que eu mais estou apostando é nisso. Agora, obviamente, tem também a minha PEC sobre a federalização, que eu vou dar muita atenção. E diversas audiências que eu quero que a gente faça desse mestre. Uma audiência, por exemplo, para discutir o analfabetismo na ótica dos direitos humanos, não na ótica da educação. Fere aos direitos humanos que esse país tem analfabetismo. E um outro, para discutir na ótica dos direitos humanos, a manipulação de dados por parte das autoridades econômicas. Esconder verdade fere os direitos humanos. Afinal, a presidenta criou uma comissão da verdade. Não é só a verdade quem torturou no passado. É a verdade de se hoje está ou não manipulando dados da economia.